Olha, gente, que coisa interessante aqui, ó, aonde nasceu o pé de, acho que isso aqui é o que chama chique-chique, não é um cardeiro, né, é um chique-chique, que ele tem mais espinho ainda do que o cardeiro, e olha só que lindo, nasceu aí, nessa brechinha dessa pedra, é uma pedra não muito grande, olha só o tamanho, e está aí, a natureza é belíssima, né, gente? Olha aqui também, aonde tem o pezinho da pedra, um pezinho de triga, e olha aqui também, aonde tem outro, gente, olha só, que a natureza, ela nos surpreende, né, é um terreno com bastante pedras, ó, e nas brechinhas das pedras, é isso aí, Nascendo esse aí, mas esse aqui é muito interessante, né, porque ele está bem alto do chão, muito lindo, né, gente? Vou aproveitar aqui pra vocês, e vou mostrar aqui, gente, olha, olha só, vou colocar o celular acima da minha cabeça, olha só onde eu estou aqui debaixo, é fechado, eu entrei por aqui, é, e aqui, ó, olha que lindo, maravilha de Deus, bastante pés de cacto, né, ali na frente tem muito, gente, ó, mas não tem como passar, porque ali é fechadinho, e aqui o matinho baixo, ó, rasteirinho mesmo, e essa maravilha de Deus que nos surpreende, é um pés de chamado natureza, muito lindo, aqui é um pé de umburana, é comestível também, gente, botou uma frutinha deliciosa, muito deliciosa, aqui, aqui, esse pé aqui, eu não sei de quem é, e ali bastante pés de árvores, com muitos espinheiros, esse aqui é um pé desse, desse mesmo aqui, gente, ó, desse mesmo, mas olha o tamanho, esse aqui, tá? Esse aqui, ó, e aqui, ó, tem matinhos na frente, tem um, que tem espinho, não dá para nem passar, mas é, vou ver se eu vou por aqui, para me mostrar para vocês, que ele é também cheio de espinho, gente, Olha, tá vendo? Olha, tamanho? Olha aqui, tá vendo? Aquele tá lá naquela pedra, e esse aqui, olha só! Quantos espinhos, e como ele fica grande, eu vou afastando aqui um pouquinho, eu vou, ver se eu consigo mostrar para vocês, olha só, gente, quantos pés tem ele aqui! E aí